E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lhd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha Tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo A temporada, moço tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dutu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo O que você tá falando? Tudo tá fazendo aqui? Tudo tá mandando te puxar em gols Dime que nesse MC, pra coxar em que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo a pena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, ninguém ganha nessa batalha Que se copia alguém Inutilidade, na verdade, o talento você não tem Mas, hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês em baguado Sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Desde aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, esse cara soa a boca, que de é Fecha preta, não sei lá, só fecha branca Você, agora eu se torno um rei Mas, agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, que quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda Você corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trântica pagou É passar de vir no seu estado Aqui pra te matar Explica, puxa vibe com um E te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que Sarrar o pedão Se sentir no trapista Favelado, uma fazão Mas onde você perdeu, cuzão No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Voca, cê falou que bate com uma mão Depois vai com a outra Suave do punk, você relembrou Eu não pujo, eu pato de frente Aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece Você tá perdendo Por isso eu creio que você não tá entendendo Cê é a gata te espancando E geral tá vendo E olha aqui nem a montagem do minigame Os homens subiu essas shots de 10 mil volts Você é a cria do corredor Eles protaram, cê foi igual o Bolt Se inscreva no canal Tio Sino, pra receber todos os vídeos E todas as notificações Apesar do tamo de opção Não, não, não Subiu o palaje Pegou sua gold E se fudeu Virou notícia Trouxa Armado em cima Morreu Falaram que o tal do Dudu Pegou no mic Deixou um corpo pro chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo no chão E a plateia viu Que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro Aquilo ali era tudo Fajunto Eu queria pegar tu inglês Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque cena é bom Mas sabe por que Que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Aê, aê Se o assunto é perguê Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock nisso esforçou Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Pode não ter perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri a sua E você lembrou pela metade Então Sem Rock Lee Nem Madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte se for Lembra que o alien é meu Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Injeitei ideia na minha mente E seu pulpo Você fala que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica a devolução Injeitei ideia Que a coisa é necessitante Da aldeia que eu vim O nome dessa porra É anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Tricampeão Em cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direita seletiva Não vai pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Mano, você quer que não pula nada Mas sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Manda-se, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MC's Hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Eu batendo no free to look Ei, ponta doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no fundo hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Bico com tudo FL20 Só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquina E não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão Cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela Tudo Joga Faca E é por isso que é o Paco Tá, tem gol As melhores batalhas aqui no canal Moçelangadeira, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho É nóis E é um rapazeiro Mata o você e o Bolsonaro Se essa aqui é o meu parceiro É, não falo besteira Mas o que é o que se passa De uma carturina Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ei, pra você não é hip hop É hater Você e o Bolsonaro Suas hippie Facada feita É guerra né Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é repleta da derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Capa com incapaz Desmente no estingo Mas agora não é o estado Capa de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira eu fui favoritado Recute não seguir Não seguir disto E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não segue pra ser MC Vira blogueiras Chora no sua derrota Lá para os seus seguidores Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal